Oi gente, aqui é a Lorena. Amigos, aqui é a Rafaela e estamos aqui pela felicidade de mais um trabalho concluído e gostaríamos de dizer a vocês a importância da TV Aparecida para a cultura, da música sertaneja e muito além para a evangelização. Nós nos deparamos hoje em dia com tantas bagunças, com tantas coisas que não preservam a família e tendo a TV Aparecida com conteúdos que preservam a família, que são saudáveis, nós vemos uma diferença muito grande em um conteúdo de pessoas que tem raiz, de uma emissora que tem raiz, que tem essência e essa essência nunca é perdida. Eles valorizam tanto a cultura da nossa grande música sertaneja, a verdadeira música sertaneja e a importância da evangelização para o bem-estar da família e isso não tem preço. Hoje em dia está faltando, né Lorena? Isso aí, a TV Aparecida é muito importante. Muito importante. Ela preserva a família, é um conteúdo saudável para todas as idades. Preserva a boa e verdadeira música sertaneja com tantos programas. Aparecida, Sertaneja, Terra da Padroeira, dentre outros grandes e importantes nomes. E estamos muito felizes de poder, de certa forma, fazer parte dessa família, uma casa que sempre nos recebeu de braços abertos, que sempre nos acolheu, a nossa dupla e a nossa história e nós sabemos da importância da TV Aparecida para o nosso país. Isso, e a gente agradece demais o carinho da TV Aparecida com todos os telespectadores, trazendo esse conteúdo maravilhoso. Isso, pelo carinho com a gente, por ter levado a gente pequenininhas para lá cantar no programa Terra da Padroeira, a gente agradece demais. Isso, desde tantos outros palcos que a gente já pisou dentro da TV Aparecida e por a gente poder crescer profissionalmente perto de uma emissora que preserve a família, que é um bem que a gente tem e que a gente ama e está sempre levando adiante. Parabéns por essa bandeira que vocês têm hasteado ao alto e defendido com tanto louvor, com tanto amor e com tanta maestria. Parabéns, TV Aparecida! Parabéns, TV Aparecida!